Tô nervosa, não tô conseguindo falar direito as coisas, não sei pra onde olhar, se eu olho pra cá, se eu olho pra cá Nervosa Oi gente, hoje vou fazer um vídeo sozinha falando com vocês, tô dando muita participação nesse canal Muita participação nesse canal Tô com saudade aqui de falar no tete a tete Hoje nós vamos falar um assunto sério, tá pessoal? Já tá engraçado por aí, né? Eu falando que vou falar um assunto sério com essa unha aqui Queria pedir, por favor, que ainda assim vocês me deem uma chance e me levem a sério nesse vídeo Porque eu quero contar uma coisa que o Espírito Santo veio falando comigo essa semana Quinta-feira, pra ser mais exata, dentro do ônibus A gente veio tendo uma conversa assim e ele falou assim Prova isso Vou te dizer que na hora eu dei aquela recuada, né? Tava adiando, né gente? Fazer vídeo aqui falando sobre a palavra, porque eu sei que é muita responsabilidade Eu tenho até medo de falar alguma coisa errada aqui, ficar gravado aqui pra sempre Mas é o Espírito Santo que capacita a gente, né? Então não deixa fluir, né gente? Deixa rolar, né? Então fica ligadinho nesse vídeo até o final, tá bom? Não cansa não Tem um roteiro aqui pra não esquecer Então vamos lá Vou contar pra vocês o que aconteceu comigo quinta-feira Estava eu no Rio de Janeiro, né? Eu sempre vou pra Araruama E aí quinta-feira eu fui pegar o ônibus, como sempre Quando eu tava indo a caminho do terminal Eu comecei a me lembrar de uma experiência que eu tive há um tempinho atrás Em que eu estava bem atrasada Tipo, eu tinha que chegar em Araruama num horário pra fazer tal coisa E eu tava com o horário, tipo, bem apertado, sabe? E aí quando eu estava andando no terminal em direção ao ônibus Que geralmente demora uns 15, 20 minutos pra chegar Eu ouvi uma voz do além gritando assim Araruama! Eu olhei, né? Aí quando eu vi, era o cara da van Tem umas vãzinhas, gente, que é tipo um contrabandozinho Que não são ali do terminal Elas não podem parar dentro do terminal Mas elas ficam nas encolhas, assim Esperando pessoas pra tragar Pessoas pra trazer pro dentro da van E levar lá Porque eu nem sei se isso é legal, se isso é ilegal Eu sei que a van é sempre mais rápida Porque ela vai sair na hora E ela não respeita muito o limite de velocidade Essas coisas assim, né? E aí eu pensei que ia comigo, né? Tô atrasada, né? Essa vanzinha vai ser uma mão na roda Aí eu falei Moço, você vai sair agora? Aí ele falou Tá saindo, gatinha Aí eu respondi, né? Beleza, então eu contigo E fui Sentei na van Tudo bem Até aí Tudo bem Gente, sentei na van Tava tudo tranquilo Arzinho ligado De boas, assim, igual no ônibus Salei, pô, a melhor coisa que eu fiz Não vou chegar atrasada, né? Aí eu achei a van Lotou o cara assim Tô no banco do motorista Saiu com a van É que é do Rio de Janeiro aqui Sabe que tem uma serra Um tanto quanto o Ingrid Um tanto quanto o Ingrid E com curvas bem acentuadas Nesse caminho De Niterói pra Araruama Sabendo disso A van foi 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 Deu uns 5 minutos Você já tava lá dentro Você já tava encalacrado Lá, não tinha mais como sair O ar começou a dar um problema Aí o ar começou a querer parar Começou a ficar um calor infernal Aí, mas tudo bem Não tem problema Tá bom, aqui com a minha garganta Tá de boa Tá tudo bem aqui nessa van Aí, gente, no meio do caminho Depois de mais um tempo andando assim Eu comecei a dar um soninho, sabe? Coisa normal, né? Que sempre acontece comigo Aquela coisa do soninho E aí eu pensei Vou deitar meu banco Pra eu dar uma descansada Quando eu fui tentar Deitar o banco Eu vi que o banco já não deitava O banco não gostava de deitar E eu morrendo de sono Eu tive que ficar Bem desconfortável Com o banco bem Em pézinho mesmo Aí eu falei Não, mas tá tudo bem Tá de boa Pelo menos, ó Eu vou chegar no horário, né? Acho que importa O banco não deita Mas, tá beleza Tá tudo bem Tudo bem Eu querendo ignorar o medo Que estava me dando Por causa da velocidade Que o cara já tava andando Porque aí também Ele já tava Muito acima do limite Aquela coisa Radical Ele vai com a emoção, né? Só faltava o pessoalzinho Começar a gritar Seu motorista Pode correr Chegou na serra, né? Eu achando que já Tinha acontecido Tudo de ruim Que poderia acontecer Mas aí chegou na serra E na serra Como eu falei A coisa fica feia E ele não tinha Nem um pouquinho de pudor Nem amor Nas nossas vidas, não Ele não queria sair de nada Ele queria correr Isso que ele queria Ele saiu Desbranhado Por aquela serra Eu batia a cabeça no vidro Eu batia a cabeça na cabeça Da outra pessoa Eu batia a cabeça Eu me senti na Disney Inclusive realizei ali Meu sonho Eu me senti numa montanha russa Só que eu não tava me querendo Era uma montanha russa Eu queria só mesmo ir pra casa Depois daí Eu já não tive paz Porque eu tinha medo O tempo inteiro Desse cara bater a van Ou de eu pular pra fora Do vidro da van Tão rápido Que eles estavam andando O vidro tinha que estar aberto Porque o ars não funcionava mais, né? O ar foi uma ilusão Aí quer dizer Cheguei no lugar Até um pouquinho mais rápido Vamos dizer assim Que uns três minutos antes Eu cheguei E eu fiquei me perguntando assim Valeu a pena? Eu ter aberto mão Do meu ônibuzinho seguro Meu ônibuzinho Que eu sempre pego ali Que é legalizado Tudo bonitinho Ar-condicionado O banquinho sempre deita Entendeu? Ele vai no limite da velocidade Eu cheguei à conclusão De que não tinha valido a pena Aí você me pergunta Ah, tá bom, Luma Mas por que você tá contando isso pra gente, cara? Cara, o negócio é o seguinte Quando eu tava indo pegar um ônibus Quinta-feira Eu comecei a lembrar disso O Espírito Santo me ligou Numa parada Que na nossa vida É mais ou menos assim que acontece Deus falou pra mim assim Luma Eu sou o motorista do ônibus Agora O Diabo O Daniel O Feodorento O Sujo Desmundo É o motorista da van Você É o passageiro Qual caminho você tem seguido? E aí, gente? Deus começou a me ministrar Sobre os atalhos Que a gente tem pego na nossa vida E na sua vida e na minha Sempre vai ter uma vozinha do além Quando você tá ali no caminho certo Tá ali seguindo a Jesus Cristo Você tá indo ali pegar o teu ônibus O ônibus, lembra? O ônibus é o caminho aqui de Jesus Tá, gente? É o caminho estreito aqui É o caminho certo Você tá em direção a ele Só que aí no meio do caminho De repente você ouve uma vozinha assim Araruã! E aí tu já se abala E aí algumas coisinhas Deus começou a me mostrar nessa história Tem a ver com a nossa vida espiritual A primeira coisa que eu percebi É que, cara Por que eu escolhi ir pela van? Que eu sabia que não era legalizada Só de olhar pra ela Ela era bem feia, assim Bem acabada, sabe? Não passava aquela segurança do ônibus O cara da van também não passava muita credibilidade Mas ainda assim Eu escolhi entrar na van Em vez do ônibus Por quê? Por que esse cara me convenceu? Simplesmente O cara da van gritou O mesmo destino Que tinha o ônibus Não é interessante isso? Eu tenho certeza que se ele tivesse gritado Sacoarema Eu não teria entrado Porque eu não tava indo pra Sacoarema, gente Eu tava querendo ir pra Araruama O que eu entendi com isso? O diabo é muito sujo, né, gente? Ele tenta enganar a gente E ele não é bobo, não Se ele sabe que você tá indo em direção a Jesus Ele não vai simplesmente chegar e falar Aí vem pra cá Vem pra perdição Aqui, ó Vai dar tudo errado Aqui, ó Tem umas coisas horríveis aqui pra você, cara Sai daí, sai daí Aí Tem um menininho aqui pra você, sabe? Eu sei que você tá esperando em Deus aí Um cara de Deus Um homem que ama Jesus Mas Tem um cara aqui que é Nossa, safado Mentiroso Hipócrita Vai te bater quando você casar Vai te enganar Vai te levar pro pecado aí Tá aqui, ó Quer não? Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios Capítulo 11, versículo 14 Isto não é de admirar Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz Portanto, não é surpresa que os seus servos Eles fingam que são servos da justiça Então tá explicado, né, gente? Então tá explicado, cara O diabo vai sempre tentar te enganar Com algo que pareça bom Com algo que pareça até santo Com algo que pareça certo Satanás se disfarça até de anjo de luz Então se ele se disfarça até de anjo de luz O que ele não faz pra te enganar, na verdade? Pegou? Pegou aí o mistério? Segunda coisa que eu queria dizer Que eu percebi nessa experiência minha É que, cara, quando eu entrei na van A princípio, tava tudo de boa O que o motorista fez? Ele deixou um arzinho ligado Botou lá geladinho Tão confortável quanto o ônibus Tão bonito, tão seguro quanto o ônibus Sentei, fiquei de boa Nossa, que temperatura agradável Que lugar maravilhoso Que escolha boa que eu fiz E o pecado é assim O pecado, a princípio, ele vai te satisfazer Você vai achar, cara, como isso é bom Na primeira vez, na segunda vez No início, assim, quando você começa a pecar Você pensa, cara, que negócio bom, né? Aqui é tranquilo Aqui, ó, até que tá agradável Tá bom, tá ótimo Só que aí, cara Depois de cinco minutos, né? O que aconteceu? O cara simulou um ar-condicionado quebrado ali Que ele não queria gastar mais ar-condicionado E eu me feei, cara Eu fui suando igual uma porca Até a Aruama E se você tá em pecado Você sabe do que eu tô falando, né? Porque ela começa muito bom É muito legal, né? Mas depois Você vê que a coisa não é bem assim, né? Você vê que já não te faz tão bem, né? Aquilo já não te sacia mais Caraca, que besteira que eu fui fazer Mas que besteira que eu fui fazer, né? Só que aí, gente Depois que eu tava dentro da van Era mais complicado disso aí, né? Porque no meio do caminho Como é que eu ia fazer? Eu ia parar na estrada Eu ia pegar aqui o ônibus Porque o ônibus não para no meio da estrada É isso que o diabo faz com você, né? Ele te seduz Pra uma parada o quê? Parece ser de boa Ele grita Araruama Tu tá indo para não falar Ah, não tem nada a ver Isso aqui é a mesma coisa Isso aqui não tem nada a ver É só uma forma diferente aqui Mas eu tô indo pro mesmo caminho Quanta gente dentro da igreja Achando que tá no caminho de Jesus Cristo Eu tô aqui seguindo, ó Não tô em santidade Não tô exatamente aqui como A Bíblia diz que tem que ser Mas eu tô aqui, cara É o mesmo destino Eu tô junto aqui com todo mundo Tô indo pro mesmo lugar Aí que você se engana Tu tá no caminho errado Por mais que você chegue no mesmo destino no final Porque isso pode acontecer, né? Eu dei a sorte de chegar na Araruama, né gente? Mas olha quanta coisa que eu passei Que eu poderia não ter passado, né não? Eu podia ter ido de boa ali dentro do meu ônibus Em tudo que Deus fala na palavra Ele tem o objetivo de te poupar De muito sofrimento Que você não precisa passar Se você obedecer Mas aí às vezes a gente entra na Havan, né gente? Aí quando a gente entra na Havan A gente só se ferra Outra coisa Quando eu comecei a ficar cansada ali Que eu queria deitar o meu banco O banco já não deitava, né? Tá aí outra grande diferença Entre você estar no ônibus com Jesus Ou na Havan do diabo, né gente? Quando você tá andando com Jesus Por mais que você se canse no caminho Você sempre vai ter descanso Você já reparou que o Espírito Santo Tá sempre ali pra te consolar Pra te dar força Pra falar com você Quando você tá sendo guiado por Jesus Cristo Você pode descansar, cara Você encontra descanso nele Mas na Havan eu já não consegui, né? Quando você não é guiado por Jesus Você não tem descanso pra sua alma E por isso aí muitas pessoas Que não conseguem Deitar no travesseiro Fechar o olho E simplesmente dormir Porque vivem uma vida tão suja Tão encarregada de pecado De culpa Que elas não têm paz Elas não têm descanso Por fim O medo que eu passei, né gente? O medo de morrer Que a qualquer momento Aquele cara poderia Bater a relavanca Apotar ali na serra Cair do pé em arrasco Eu ficava o tempo todo tensa Aí mesmo que eu não conseguia descansar Por quê? Fui aqui, ó Dura Fui dura até a Arruama Aqui, ó Olhando tudo ao meu redor Com medo do que poderia acontecer Cara, quando você tá longe de Jesus É bem assim, né? Quando você conhece a palavra de Deus E você se afasta dela Você fica o tempo todo assim, ó Caraca, se Jesus voltar agora, hein? Se Jesus voltar agora, hein? Essa pergunta que eu me faço Caraca, se eu morrer atropelada agora, hein? Pra onde é que eu vou? Como é que vai ser? Não precisa viver nesse medo, cara Tem um caminho seguro pra você Jesus tá te esperando no ânimos? Gente, é engraçado Imaginar Jesus como motorista de ânimos Ele seria bem fofinho, né? Ele seria aqueles bem sorridentes, né? Ele seria aqueles simpáticos, né? Ele seria aqueles que te respondem Quando você não sabe qual é o próximo ponto, né? Enfim, gente Pra finalizar Provérbios 4,14 diz assim Não entre nos atalhos dos ímpios Não percorra o caminho dos maus O inimigo sempre vai colocar atalhos na nossa frente Pra tentar nos tirar do caminho da santidade Pra tentar nos tirar do caminho que agrada a Deus E por mais que pareça te levar pro mesmo lugar E não fazer diferença nenhuma Isso sempre vai ter consequências ruins Só que às vezes você só vai descobrir no meio do caminho Então não corra esse risco Escolha o caminho certo Por mais que demore mais um pouquinho Quando eu cheguei em Araruama Eu percebi que valia a pena eu ter esperado Mais 15 minutinhos que fosse Pra pegar o ônibus e ter uma viagem mais tranquila no caminho As coisas que Deus tem pra nós Não são o nosso tempo, sabe? Por mais que você ache que está atrasado Vai acontecer no tempo de Deus E não no seu tempo Seja lá o que for que você esteja esperando Ainda que pareça estar tarde demais Permaneça no caminho dele Não entre no atalho dos ímpios E não percorra o caminho dos maus Com certeza No meio do caminho você vai se arrepender O Salmo 27,14 diz Espere no Senhor Seja forte Coragem Espere no Senhor Gente, vale a pena esperar o tempo de Deus Vale a pena pegar o ônibus Não se engane Não pegue atalhos Há apenas um caminho em direção a Deus Esse caminho é Jesus Cristo Então deixa ele te guiar nesse percurso Que com certeza vai ser muito melhor pra você Mateus 7,13,14 diz assim Entrem pela porta estreita Pois larga é a porta E ampla o caminho que leva à perdição E são muitos os que entram por ela Como é estreita a porta E apertado o caminho que leva à vida São poucos os que a encontram Eu quero ser um dos poucos Quem encontra essa porta estreita? Eu espero que vocês também escolham isso Na quinta-feira Depois dessa conversa com o Espírito Santo Quando eu estava chegando no terminal rodoviário de Niterói Eu ouvi de novo aquela voz do além Araruã Mas dessa vez eu nem olhei pro lado né gente Não vou mais cair nessa Você também não né Bom pessoal Foi isso o vídeo de hoje E de vez em quando eu vou estar trazendo vídeos assim pra vocês Eu gostaria muito que vocês comentassem aqui O que vocês acharam Se Deus falou algo com você Se você se identificou com alguma fase da sua vida Em que você também pegou atalhos e se arrependeu Comenta aqui Eu quero muito saber os testemunhos de vocês E se vocês gostaram desse vídeo Quarta-feira que vem a gente está de volta Meio dia se Deus quiser Com um vídeo super descontraído pra vocês Não esqueçam de seguir as minhas redes sociais que estão aqui Se inscrever nesse canal Deixar o seu like nesse vídeo Isso me ajuda muito E compartilhar com seus amigos Por hoje é só Que Deus abençoe vocês Beijo E aí E aí